O que é o câncer de mama? Não existe prevenção, porque a doença que a gente já encontra é instalada, mas você está prevenindo, não existe uma realidade, uma imunização ainda para o câncer de mama, não existe uma vacina para o câncer de mama, mas eu estou prevenindo uma evolução ruim da doença. Quantos e quantos casos hoje em dia, precoces, eles são curáveis? Apesar de toda uma gama de diversidade que a gente tem em relação às apresentações clínicas e evolutivas do câncer de mama, ou seja, eu diria que é uma doença heterogênea que ocupa, de repente, uma doença em cima de várias doenças. Então, existe uma diversidade de apresentações muito grande. Então, a prevenção é aí, é o nosso foco da realização de uma mamografia de base aos 35 anos. A partir dos 40 anos, ela deve ser realizada anualmente. Quando terminar, isso não existe um critério quando terminar, até porque as mulheres hoje são mais jovens, a expectativa de vida aumentou, as mulheres têm uma qualidade de vida muito melhor do que no passado. Então, essa é uma mamografia de base aos 35 anos e continuamente, anualmente, deve ser feita, juntamente com a ultrassonografia. E hoje a gente tem a ressonância magnética que dá um suporte muito grande no diagnóstico de imagem, por imagem também. Deve ser indicada naquelas pacientes de alto risco de desenvolvimento de câncer de mama, ou seja, mulheres que têm mãe, avó, parênteses de primeiro grau com câncer de mama, devem inserir no armamento do diagnóstico por imagem a ressonância magnética, sim, pelo menos uma vez por ano.